Hoje tem a quarta reportagem da série Internet Ganhando a Vida no Digital. Você vai conhecer uma profissão que está rendendo um bem, viu? Gestor de tráfego. Não estou falando do tráfego de carros por aí, não. O pessoal que fica orientando o trânsito. O gestor de tráfego é a pessoa responsável por fazer com que você tenha mais público, tenha mais visibilidade, aquela propaganda específica, aquele nicho de mercado que você quer atingir. São caras especialistas nisso. Entendem ali de números, entendem ali dos indicadores da internet. É bem bacana, viu? Mais uma reportagem da Ana Contato aqui na tela do BG. Roda! Com certeza você já passou por uma situação parecida, olha só. Você está precisando comprar um serviço ou um produto, como por exemplo, um tênis preto de corrida. Só que aí, em vez de você vir numa loja física ou ao shopping, você pesquisa na internet por tênis preto de corrida. Daqui a pouco, quando você acessa as suas redes sociais, ele está lá em tudo quanto é lugar. Mas afinal de contas, como é que as empresas sabem exatamente o que a gente deseja e como exibir os anúncios certos? Todo mundo aqui já está, já dirigiu alguma vez por uma estrada, ou seja, um tráfego, um fluxo de carros andando pela estrada e você viu um outdoor, uma placa gigante com alguma propaganda. Essa propaganda, ela foi paga. Aquele outdoor não deixa de ser um tráfego pago. Online, a gente pode pagar para aparecer na frente do fluxo de pessoas que está na internet. Uma das profissões mais recentes e bem remuneradas no mercado digital é a do gestor de tráfego, profissional responsável por colocar o anúncio certo na frente do público-alvo das empresas. Um dos pioneiros desse mercado é o Pedro Sobral. Há alguns anos, o gaúcho se mudou para Londrina, no norte do Paraná, para trabalhar com o irmão dele, o professor de inglês Mayro Vergara. Na época, ele não fazia a menor ideia de como gerir os tais anúncios digitais, mas aprendeu rápido. Mayro e Pedro enriqueceram graças à gestão de tráfego. Hoje eu ainda sigo trabalhando para o Mayro Vergara, mas além de trabalhar para o Mayro Vergara, eu também trabalho para o meu próprio projeto. Eu tenho uma escola que forma os gestores de tráfego, que se chama Comunidade Sobral de Tráfego, e além do meu próprio projeto, eu tenho uma agência e toco projetos pontuais. Sobral virou referência no Brasil quando o assunto é gestão de anúncios online e hoje tem o privilégio de trabalhar para poucos clientes. Mas ele diz que o mercado não é favorável só para os gigantes. Pequenas empresas locais também precisam estar na vitrine virtual e, portanto, precisam contratar um bom gestor de tráfego. Com certeza você consegue viver do tráfego pago, porque você não vai atender somente uma hamburgueria. Depois que você começa a dominar as ferramentas, você consegue atender cinco, dez, quinze clientes diferentes, todos cobrando essa faixa etária de preço e no futuro você ainda pode começar a cobrar mais caro dessas outras empresas. É o caso do Ricardo. Ele é de Ibiporã, no norte do Paraná, e largou tudo para viver do digital. Ele e a esposa ganhavam juntos R$ 1.200 por mês quando se casaram e as dívidas não paravam de crescer. Em vez de seguir no mercado de trabalho tradicional, eles resolveram arriscar e deu certo. O Ricardo atende apenas pequenas empresas locais, gerindo seus anúncios online e viu o faturamento da família se multiplicar em pouco tempo. Além da tranquilidade financeira, o casal aproveita a liberdade de poder fazer os próprios horários. Uma das melhores coisas que eu consegui fazer na minha vida foi isso. Por quê? A gente está com a intenção de viajar. Eu não preciso parar de trabalhar para estar em outros lugares. E essa é a nossa ambição ao longo do processo. A gente está trabalhando em outros lugares porque a gente não precisa necessariamente estar em casa. A gente pode estar em outro país, em outro lugar. Tendo internet, eu levo no meu computador ou celular. Também funciona muito bem. O Pedro também desistiu de trabalhar como economista sua área de formação para investir na carreira digital. Tomei essa decisão, sendo bastante sincero, pela oportunidade financeira. Realmente, o marketing digital hoje, ele paga muito bem. Ele te remunera muito bem. Se você tem qualidade naquilo que você faz, se você gera bons resultados, você vai ser bem remunerado por isso. Além de prestar serviço para clientes da região de Londrina, o Pedro atende empresas de outros estados do Brasil, um dos benefícios do trabalho remoto. O grande trunfo do marketing digital é essa flexibilidade. Você consegue fazer algo tanto muito pequeno como para o Brasil todo, como para outros países. Sem dúvida, o mercado é promissor. Afinal de contas, as vitrines físicas já disputam a atenção do consumidor com as vitrines virtuais. Com a diferença de que os anúncios online costumam dar muito mais resultado, já que eles mostram exatamente o que a pessoa está procurando. Fazer fortuna com a gestão de tráfego é, sim, possível. Mas não é tão simples quanto parece. Pedro, o tráfego pago não tem a chance de acabar? Enquanto existir internet, vão existir pessoas indo de um site para um outro, de um aplicativo para o outro, vão existir pessoas navegando. Enquanto houverem pessoas navegando, o tráfego pago sempre vai existir. E a profissão de gestor de tráfego só vai se valorizar mais e mais com o passar dos anos, porque os gestores de tráfego detêm o conhecimento de gerar resultados para as empresas que estão na internet. Tem muito mercado, desde que você tenha qualidade, desde que você saiba exatamente o que você tem para oferecer. E, meu, é muito fácil esse mercado. Se eu parar para pensar, é só ter um computador, ter as informações necessárias. Eu aprendi a fazer lançamento pelo YouTube. Nunca comprei um curso na vida. Tem muita empresa ainda que não está na internet. E das empresas que estão na internet, a maioria delas ainda não faz anúncios online. Então, é uma profissão que tem um espaço gigantesco para crescer. E é uma profissão que vai fazer com que muitos negócios prosperem ainda. Não é nem uma tendência para o futuro, é uma realidade do presente. Então, de repente, pode ser aí um filão para você. Filão para você que gosta disso, viu? Bacana, gente. Bacana. Legal. Mais uma reportagem da nossa série especial amanhã. Tem a última, viu? Você vai ver que já tem livros escritos especialmente para o pessoal da internet, viu? E exclusivamente no digital. Você vai ouvir também as dicas de uma coach de como fazer essa transição de carreira. De que forma você pode passar a trabalhar e a ganhar dinheiro trabalhando com a internet. Esse episódio está bem legal. É amanhã fechando a nossa série com chave de ouro, internet e ganhando a vida no digital. Vamos abrir a janela, vamos ver lá fora como é que está o tempo? Nesta quinta-feira abençoada aqui em Londrina. Alô, Londrina. Que beleza, hein? 30 graus, meus amigos.